Giro Internacional A gente acompanha agora as principais notícias pelo mundo com o editor de Internacional, Fabrício Naitzky. O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, teve alta da UTI no Hospital San Rafael, em Milão. Segundo o boletim médico divulgado nesta segunda-feira, Berlusconi foi transferido para a humanidade de internação comum. O bilionário de 86 anos havia sido internado no último dia 5 para tratar uma leucemia e um quadro de infecção pulmonar e chegou a passar mais de uma semana na unidade de terapia intensiva. Atual senador e membro da base do governo italiano, ele segue sob observação da equipe médica e continua recebendo tratamento. Os ministros das Relações Exteriores dos sete países do G7 se reúnem nesta segunda em Karizawa, no Japão, para dar início ao encontro do grupo. Na pauta, os representantes devem debater uma abordagem mais unida em relação à guerra na Ucrânia, além da China e a segurança de Taiwan. O enviado japonês, o ministro Yoshima Sarayashi, disse que o grupo irá mostrar ao mundo uma forte demonstração de garantia da ordem internacional. A reunião com os chefes de estado está marcada para maio, em Hiroshima. Subiu para 97 o número de mortos no conflito em Khartoum, a capital do Sudão, que se intensificou no último sábado. Hoje, pelo terceiro dia consecutivo, a cidade foi bombardeada em mais um capítulo da batalha entre o exército, que controla o poder no país africano, e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, a RSF. Além dos quase 100 mortos, pelo menos outras 365 pessoas ficaram feridas, segundo um grupo de ativistas. O governo não divulgou um balanço dos atingidos, enquanto a comunidade internacional segue pedindo um cessar-fogo na região.